O que você mais vê e mais gosta? Obrigado pela sua companhia. Que é sempre uma grande alegria. Hoje, deu uma amenizada no frio em Belo Horizonte. O tempo está lusco-fusco, nublado, mas tem um solzinho que está esquentando. Agora, nesta manhã de quinta-feira, dia 13, 13 é galo. Só o dia que é galo. Dia 13, às 12 horas e 32 minutos, agora caminhando para 32 minutos. 12 não, 11, desculpe, 11 horas e 32 minutos. A nossa grade caminhando legal na reprise 22 e 32 e na madruga, 1 e 2. Obrigado a você pela companhia. Repito que é sempre uma grande alegria. Você que está nos vendo, espalhe aí para os seus amigos que estão fora de Belo Horizonte, que o nosso endereço eletrônico é tvcbh.com, tvcbh.com, tvcbh.com. E os nossos programas estão todos à sua disposição no YouTube. É só você colocar BH Esportes, subir para o YouTube, colocar BH Esportes do jeito que é escrito. Sem o E no início e também no final do Esportes. BH Esportes sem o E do início e sem o E do final no YouTube. Ok? A gente espera você. Vamos bater um papo a respeito de campeonato brasileiro. Tivemos a décima terceira rodada que prossegue hoje. Iniciou ontem para os mineiros de uma maneira boa para a torcida do Cruzeiro, com uma boa vitória no Paraná e horrorosa para a torcida do Atlético. Com uma vitória horrorosa. Foi o Atlético... Eu vou falar eu, gente. Pelo amor de Deus. E pelo que eu ouvi e vi de torcedores na Independência ontem. Eu ouvi e vi, conversei. Muitos foram à minha cabine, à cabine da rádio. Foram. E eu vi ao final da partida a manifestação da torcida. Não foi de meia dúzia, de três ou quatro, não. Foi da torcida do Atlético. Começou com aquela que fica atrás do gol, que é a puxada pela galocura. E foi para o galo na veia, foi para o outro lado. Eu ouvi a manifestação. Que é uma manifestação válida, legítima. Dentro do estádio. Essa sim. Dentro do estádio. Essa sim. Essa eu concordo. Dentro do estádio. Com timinho sem vergonha. Essa foi... Não foi vaia, não. Foi um tempo, não sei quanto tempo, pouco tempo, de timinho sem vergonha. Mas que dava para o jogador ouvir bem claro o jogador que estava saindo e considerar que estava sendo para ele que faz parte do timinho que a torcida estava falando. Estava fazendo parte para ele, para ele. Para aqueles que saíam de campo. E que depois, aos microfones, foram dar entrevistas dizendo que... Ah, lamentavam. Nós jogamos muito bem. Fomos muito bem. Mas é... E sempre é aquele filme que a gente vê. Todo jogo do Atlético. O Atlético joga muito bem. Joga como nunca e perde como sempre. Perde como sempre. Quando não perde, empata. Aí já vai festejar. O Atlético já começa a festejar empate. Quando o Atlético empate, é resultado de vitória. Quando ele empata, é resultado de vitória. E agora tem gente falando... Ah, o Independência, não sei o quê. Daqui a pouco o culpado é o Independência. Não dá mais para jogar o Independência. Já é o Independência que é culpado. O Independência é culpado do Atlético perder jogos como perdeu de ontem. Perder jogos como se perdeu de ontem. É o Independência. O Atlético fez um bom primeiro tempo. Eu gostei do Atlético no primeiro tempo. Gostei do Atlético no primeiro tempo. Criou oportunidades. Não fez gols. Não está conseguindo fazer gols. E teve peças falhando. E que já vem falhando há algum tempo. Ainda assim, o primeiro tempo foi bom do Atlético. E boa parte do segundo tempo. Pequena, mas foi. Depois o Atlético foi todo desarrumado. Era na base do Bumba Melboy. Foi na base do esforço de cada um, da vontade de cada um, de criar uma situação de vantagem no placar. Aí era cada um para si e Deus para todos. Cada um para si e Deus para todos. O Atlético tem, atrapalhando o time. O Atlético hoje tem, atrapalhando o time. Fred, o Fred está atrapalhando o Atlético. O Fred está atrapalhando o Atlético. Nem pênalti ele bate mais. Nem pênalti. Ele está atrapalhando o Atlético. Está jogando nada. O Robinho não está jogando absolutamente nada. Gente, eu não estou falando do Fred lá atrás, nem do que o Fred poderá voltar a ser. Porque eu não tenho dúvida que ele pode. Eu não estou falando do Robinho lá atrás, nem do que o Robinho poderá voltar a ser. Porque eu também não tenho dúvida que ele pode. Estou falando do Robinho de algumas rodadas e de ontem, principalmente. Está atrapalhando. Ontem o Robinho atrapalhou o Atlético. O Atlético estava muito bem com o Marloni. Muito bem com o Marloni. O Robinho entrou e arrebentou o Atlético daquele lado. Arrebentou o Atlético. E o Roger, eu faria como você. O departamento médico me entregou, o departamento físico me entregou. Eu escalaria o Marcos Rocha. E você escalou e eu acho que você fez certo. Você fez certo escalar o Marcos Rocha. Mas você viu como o Levir viu e como todo mundo viu. Todo mundo viu. Todo mundo. O Geraldo Magela estava lá ontem e viu. E viu. Porque o Marcos Rocha não estava aguentando. Com 10, 15 minutos de jogo, não estava aguentando mais. Não estava aguentando. É culpa dele? Não. Ele estava fora de forma. Ele precisou voltar para a forma física. Precisa ser trabalhado. Mas ele não estava aguentando. Aí o Levi falou, olha, só Bruno Henrique. Ó, você viu o Levi no turno apontando, mandando. Só lá. Só Bruno Henrique. Só bola nele. Só bola nele. E o Santos com o Bruno Henrique fez um carnaval para cima do Atlético. Fez um carnaval. Fez uma festa. Fez um carnaval. Não fez gols no primeiro tempo porque Deus ajudou. Como ajudou também o Santos com o Atlético. Deus ajudou o Santos a não tomar gol. E o Atlético não conseguiu fazer gols num bom primeiro tempo que fez. Num bom primeiro tempo que fez. Agora, no segundo tempo, o Atlético se desorganizou todo. Porque entrou em parafuso numa situação ruim. Numa situação ruim. Entrou em parafuso. Não conseguiu. Não acertava uma jogada. O Cazares morreu do lado esquerdo, onde o Robinho entrou morto. O Robinho entrou morto e foi enterrado. Enterrou lá do lado esquerdo. O Rafael Moura entrou feito uma vaca tonta. Correndo para lá e para cá. Deu uma cabeçada. Uma. 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 Uma cabeçada. Já há 50 minutos. 49, 50 minutos. Não, 54 minutos quase de jogo com os acréscimos. Uma cabeçada. O Valdívia correu muito. Fez duas ou três jogadas de cruzamento. Até bons passos. Acho que o Valdívia vai crescer. Vai crescer. O Iago cumpria o papel dele no primeiro tempo. Não era nenhuma brastempe. Mas cumpria o papel dele no primeiro tempo. Acho que o Roger continua mexendo muito mal no time. E eu, particularmente, eu, particularmente, e muitos me acompanham, mais uma vez, não estou gostando do Rafael Carioca. Há exemplos de Robinho, há exemplos de Fred, estou falando do Rafael Carioca, que está jogando algumas rodadas, inclusive ontem. Eu sei que lá na frente ele pode melhorar. Mas o atleta não pode pensar só lá na frente. Não tem jeito. O atleta não tem como pensar lá na frente. Tem que pensar no hoje. Ele não tem mais como pensar lá na frente. Não tem. Ele vai pegar o atleta goianiense no domingo, não é isso? Há? Ó, gente. Eu tenho medo. Eu não cravo o Atlético. Eu não tenho coragem de cravar o Atlético. Nenhuma. Eu não tenho nenhuma coragem de cravar o Atlético. Nenhuma. Com o time titular, com todos jogando. Eu não tenho nenhuma coragem de cravar o Atlético. O Atlético aqui. O verdadeiro, que eu chamo de verdadeiro. Nenhuma. 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 Não consigo. Ó. Esse é o Atlético que eu estou vendo. O Vitor defendeu bem o pênalti. O Vanderlei defendeu um pênalti muito mal batido. O do Vitor nem tanto. Eu não acho que o Kaique bateu o pênalti muito mal, não. Eu acho que o Vitor fez, inclusive, uma defesa segura. Segura. Ele caiu no canto. Firme. Firme. Foi um pênalti muito mais difícil. Muito melhor batido do que o pênalti que o Fred bateu. E o goleiro do Santos? É um goleiro muito bom. Muito bom, Vanderlei. Gente, o Santos jogou... 10 a 12 minutos, 12 me parece, com 10 jogadores sem goleiro. Foi. O Santos jogou sem goleiro. Olha, literalmente sem goleiro. O goleiro do Santos não conseguia levantar a mão direita. Ele não conseguia. E quando ele caminhava, ele caminhava todo torto, todo batendo. Se o cara desse um chute no gol, de qualquer maneira, era humanamente, era impossível ele defender. A menos que o cara chutasse em cima dele, para bater nele e sair para o outro lado. Mas um chute. O Atlético ficou 12 minutos sem conseguir dar um chute. Um chute em gol. Nenhum. Aí a culpa é do Roger? Aí não é do Roger. A culpa é da incompetência daqueles que estavam dentro de campo. Era só bico para cima. Era só esticão na bola. Era só bola pelas laterais. E quando chegava para tentar alguma coisa, era cruzamento no céu. Ou se não, na bandeira de escanteio. Na bandeira de escanteio. Nenhum chute. E nesses 12 minutos, o Felipe, que gosta muito de ouvir a rádio, não sei se estava ouvindo. Eu disse o seguinte. Estava 0x0. Falei, o Santos está mais perto de fazer o gol do que o Atlético. Verdade. Do que o Atlético fazer o gol. O Santos está muito mais perto pelos contra-ataques perigosos do Santos. E o Santos estava chutando. Os caras pegavam da intermediária e pá, chutava para gol. Chutava para gol. A bola saia da direita, saia da esquerda, ia indo para cá. E na hora da falta, na hora da falta, que saiu o gol do Santos, eu disse. Aí, agora, é o castigo do Atlético. Porque eu acho que o Vitor não sabe formar uma barreira. Ele não sabe formar uma barreira. Ele dá o canto para o adversário inteirinho. Ele não sabe. Eu acho que ele não tem noção de como que a barreira funciona. É a opinião minha, tá, Vitor? Minha. Como funciona. Eu disse que vai ser o castigo, porque toda a falta, toda a falta ali, perto dali, onde houve a falta do Santos, é um Deus nos acuda. Quando não é gol. Quando não é gol. É um Deus nos acuda. Então, eu disse. Aí é o castigo do Atlético. Vai sair o gol. E se ele sair, é o castigo merecido. É o castigo merecido. Merecidíssimo do Atlético. E eu acabei de falar. Ele bateu a falta e foi gol. Bateu a falta e foi gol. Falta muito perigosa. Foi o castigo do Atlético. Aí o Atlético continuou até o final sem chegar na área do adversário. Sem chegar na área do adversário. Então, como é que você vai acreditar, presidente? Como é que você vai acreditar no seu time para chegar no Maia Libertadores o ano que vem? Porque agora a gente fala em chegar na Libertadores. É ganhar a Copa do Brasil. É ganhar a Libertadores e pelo Campeonato Brasileiro chegar a Libertadores. Mas você acredita nesse time aí? Você acredita nesse time na Copa do Brasil, na Libertadores e no Brasileiro? Você acredita? Estou falando para o presidente. Você acredita, presidente? Você acredita no Fred jogando o que está jogando, no Robinho jogando o que está jogando, Rafael Carioca jogando o traí, o Elias jogando o que está jogando? Você acredita, presidente? Você acredita? E quem é que vai botar? E quem é que vai botar lá? Quem é que vai entrar? Quem? Quem? Quem é que vai colocar? O Bremer, que esteve, fez um bom jogo. Fez um bom jogo. Fez um bom jogo, o Bremer. O Bremer tem, inclusive, uma autoconfiança. Não sei se vocês concordam comigo. O Bremer, às vezes, ele pega a bola, ele dá uma de Leonardo Silva, ele vai embora com ela. Ele vai embora. Ele vai embora. Ele vai embora. Ele tem confiança. Erra, às vezes, um passo ou outro, mas é um jogador que passa ao torcedor uma certa tranquilidade. Uma certa tranquilidade. Está muito novo. É claro que falta a ele a experiência do Leonardo Silva, mas isso aí é muito tempo para adquirir. Mas é um jogador que promete. Esse jogador promete. E o Fábio Santos está subindo. O futebol do Fábio Santos está subindo de produção. Está voltando a jogar futebol, o Fábio Santos. Está voltando a jogar. E ontem ele correu feito um louco. Coitado. O Fábio Santos saiu morto de campo. Só era a única jogada do Atlético, praticamente. Saiu morto de campo, o Fábio Santos. É um morto. Mortinho. Porque era só ele. Só ele que estava ali. Ele é que... Ele tinha que jogar com ele. E o Casares, no primeiro tempo, o Atlético, no primeiro tempo, estava bem. Mas no frigir dos ovos, no compito geral, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não dá. Esse Atlético não dá. Cruzeiro. Muita gente fala que eu tenho muita boa vontade com o Cruzeiro. Acredito. Muita gente fala que eu tenho boa vontade. Ó. Eu não sou movido a boa vontade. Para fazer programa aqui, nem comentário. Eu não sou movido a boa vontade. De jeito nenhum. Se eu tivesse que ter boa vontade, eu teria que ter com o Cruzeiro. Eu teria que ter com o Cruzeiro, realmente. Se fosse por boa vontade, eu sou um cara muito franco. Se fosse por boa vontade, eu teria que ter com o Cruzeiro. Porque o departamento de marcas do Cruzeiro, que trata bem, com igualdade, o programa. Há 23 anos. Que trata bem. A diretoria do Cruzeiro, da mesma forma. Eu tenho no Atlético amigos também. Se eu tivesse que ter boa vontade, eu teria que ter com o Cruzeiro. Mas não tem boa vontade com o Cruzeiro, não. Não tem boa vontade com o Cruzeiro, não. Pelo contrário. Eu cobro do Atlético por ser torcedor do Atlético também. Talvez eu cobre mais do Atlético. Por ser torcedor. E eu sei viver o lado do comentarista e sei viver também o lado do torcedor do Atlético. Do Cruzeiro eu vivo o lado do comentarista. Documentarista. E o Cruzeiro não tem Campeonato Mineiro, porque perdeu. Perdeu o Campeonato Mineiro. Ele foi eliminado da... Sul-Americana. Da o quê? Sul-Americana. Da Sul-Americana. Não tem a Sul-Americana. Foi eliminado até de maneira esquisita, feia. Não tem a Sul-Americana. Mas o Cruzeiro está agarrando ao que ele tem para chegar a Libertadores. Ele está agarrando. E ele está mostrando evolução. De jogo para jogo. De jogo para jogo. Não vi o jogo inteiro do Cruzeiro ontem. Eu vi o segundo tempo inteiro do Cruzeiro. O segundo tempo inteiro do Cruzeiro. O Atlético Paranaense em cima, exercendo uma pressão esperada, porque estava perdendo o jogo. E na casa dele. Ele exercendo uma pressão que era normal, obrigatória. E o Cruzeiro controlando. E na hora certa saindo para fazer o segundo gol e matar o jogo. E matar o jogo. E vejo o técnico Mano Menezes sabendo o que está fazendo. Sabendo o que está fazendo. E com condição. Com material humano na mão. Com material humano para fazer. Com elenco para fazer. E o Cruzeiro, que tem três pontos na frente do Atlético, deu um salto na tabela. Já está no G6. Já está no G6. Deu um salto na tabela. Tem um jogo dificílimo o domingo. É clássico do futebol brasileiro. Eu não aponto favorito nesse jogo. Que é o Flamengo e o Cruzeiro aqui. Eu não aponto favorito. De jeito nenhum não aponto favorito. Mas acho que o Cruzeiro tem todas as condições de vencer a boa equipe do Flamengo aqui no Mineirão. Se você tiver que apostar no Cruzeiro e Flamengo, eu não tenho favorito. E não gostaria de apostar. Mas se tiver de apostar, eu aposto no Cruzeiro. E no Atlético e Atlético de Goiânia. Não aposto ninguém. Eu boto triplo. Eu boto triplo. Eu não tenho coragem de apostar nesse time do Atlético. Nenhuma. Nenhuma coragem de apostar nesse time do Atlético. Nenhuma. Daqui a pouco, Eduardo Panza, Eduardo Silva e Felipe Dairo vão falar. Vão conversar com você, telespectador, a respeito dessa rodada. Décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. É rapidinho. Tchau. 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 Abertura Saladas Você mesmo cria Seu corpo agradece Marieta não te esquece Eu e você Sempre com Marieta Marieta, sanduíches, leves e sucos Bega Shopping, Diamond Mall e Pátios Ravasse A confiança é a maior prova de amor É a base dos bons relacionamentos É um laço entre nós e quem amamos É a segurança que se constrói a cada passo A cada etapa Com a Prevenir Assistencial Você pode contar com a segurança Dos melhores serviços e planos Em qualquer momento da sua vida Escolha o plano ideal Para você e sua família Prevenir Assistencial A confiança que você precisa Academia BH Fight Fazendo sua vida mais saudável Rua Contria Rua Contria 1439 Grajaú 3372 4685 45 minutos 45 minutos no segundo tempo Raul está jogando com o Biasa Passa para Dedeck Toca para Donato Arranca a vela direita A tabela José Carlos que vira o jogo para descer De primeira para Alex Volou para Ligino Abra uma ponta Com o Ronaldo Chegou nos pontos do Zor Tostão na área Dominou Tileta para o Willian Torcedor Cruzeirense Você faz parte dessa história Seja sócio do time do Porto Muito bem Nós estamos voltando com o BH Sport Falei com o Lucas agora Daqui a pouquinho tem o material Tomara que seja a tempo Ele vai mandar para nós Porque deu um probleminha lá no esquema Ele faz para mandar os melhores momentos O gol E alguns momentos do jogo de ontem Se bem que o torcedor do Atlético Não sei se ele vai gostar muito não Vamos começar falando do Atlético Foi o primeiro jogo Eduardo Panzi Um abraço Afonso Um abraço telespectador Não todo jogo foi bom né Até na transmissão ontem Que eu comentei o jogo Eu falava Seria um pecado esse jogo Acabar 0 a 0 O jogo foi bom Primeiro tempo muito corrido O Atlético pressionando E o Santos Muito perigoso nos contra-ataques Principalmente pelo lado esquerdo E aí alguns pontos da partida Muita gente falando Que o meio campo do Atlético não marca O Donizete saiu falando Agora O Donizete falar do meio do campo do Atlético É meio óbvio né Ele foi dispensado Hoje é reserva no Santos Está insatisfeito Não foi Não foi utilizado aqui E aí sai falando mal mesmo Isso é normal Muita gente faz isso Em outras profissões também Não é utilizado pela empresa E sai falando mal da empresa Normal eu não levo muito em consideração E eu não achei que ontem O problema do Atlético Foi o meio campo Foi nítido que ontem Quem estava mal no time do Atlético Era o Marcos Rocha O Marcos Rocha é ruim? Tem que ser reserva? Não gente Está voltando de lesão Dois meses parado E antes do pênalti Com 20 minutos de jogo Eu já falava na transmissão Marcos Rocha está pesadão Travado Está perdendo todos os lances Para o Bruno Henrique Não é lance de bola nas costas não A linha do Atlético montada Com Rocha Os dois zagueiros Outra linha Com os dois volantes E os meios Todos montados E no mano a mano O Bruno Henrique ganhando Todas do Marcos Rocha Não foi só no contra-ataque Quando o Bruno Henrique Pegava a bola Parava na frente do Marcos Rocha A gente já sabia Que ele ia dar um tapa na frente E o Rocha não ia conseguir acompanhar E foi assim várias vezes Então ontem O problema do Atlético Não foi de meio de campo Foi o lado direito Foi a lateral direita Com o Marcos Rocha E aí o Roger Treinador Demorou a enxergar isso E talvez nem tenha enxergado O Roger Machado Talvez não tenha Ele não quis Abrir mão De um Atlético ofensivo Porque ele poderia Pegar um dos volantes Plantar ali ao lado Do Marcos Rocha E pronto Corrigir o lado direito Em compensação Ele perderia força ofensiva E ele optou Por não perder força ofensiva E continuou correndo risco Pela direita E correu riscos Pela direita Durante o jogo inteiro E o gol que tomou O futebol é fantástico O gol que tomou Não foi uma jogada Pela direita Uma jogada que saiu Da esquerda para o meio Um lance que eu acho Que não foi falta Já vi e revi Para mim não foi falta Do Bremer Mas o hábito acabou Assinalando falta E o lateral direito Daniel do Santos Acabou batendo A falta muito bem Apesar de eu achar Que o Victor Ele fica muito próximo A trave Ele dá muito canto Para quem vai bater a falta Mas eu não sou goleiro Não entendo nada Da posição É só um palpitão mesmo Uma cornetada Eu acho que o Victor Fica muito para o lado E dá muito canto Para os batedores de falta Agora O Atlético fez um jogo Péssimo Para o torcedor Vaiar e chamar de time Sem vergonha Não, não fez Assim como não fez No Rio de Janeiro Diferentemente Do que aconteceu Na Bolívia Em que o Atlético Foi péssimo Perdeu de 1 a 0 Deveria ter perdido De 2 a 3 Teve até um pênalti Que eu já disse aqui Que o Ape não deu Lá na Bolívia Quanto o Botafogo Não, quanto o Botafogo O Atlético Poderia ter goleado E por incompetência Dos atacantes O time empatou Ontem O Atlético Poderia ter vencido O jogo Não goleado Porque o Santos Também poderia ter feito Mais de um gol Que fez Mas por incompetência De novo Dos atacantes O Atlético Não marca O Atlético Não faz gol O Atlético Teve 60% De posse de bola Finalizou 20 e tantas vezes Mas e daí O que adianta isso No final do jogo Se no resultado O time não soma 3 pontos O que adianta Você finalizar 25 vezes Se só 6 vão no gol E o que adianta Com 25 finalizações A partir do momento Que o goleiro Do time adversário Não tem a mínima condição De ficar em campo Você não dá um chute No gol Aliás dá um chute Do Valdívia Que ele mandou a bola Na Silviano Brandão No momento em que o Atlético Precisava finalizar Ontem E de qualquer lugar Podia sair da intermediária Do meio de campo De fora da área O Atlético não chutou pro gol Na hora que o Santos Não tinha goleiro Que aliás fez uma grande partida O Vanderlei Enquanto teve bem Foi um dos melhores em campo A partir do momento Que ele se lesiona E que o Santos Não pode substituir O Atlético Não chutou no gol E se o Levir Tira o Vanderlei E põe lá O Hernandes Que é um jogador Desse tamanzinho No gol O Santos Ia ter terminado o jogo Sem levar gol Se eu vou pro gol O Santos Não teria tomado gol Não, você não tem gol Você não tem goleiro nenhum Se tira um goleiro O Santos Não teria tomado gol Porque o Atlético Não chutou pro gol E aí acaba o jogo Eu ouço A culpa é do Rafael Carioca A culpa é só do Marcos Rocha A culpa é do Bremer Que é muito novo A culpa é do Iago Que fez um primeiro tempo Complicado Aliás Eu acho que o Roger errou Escalar o Iago Como meia pela direita Você acha que ele foi mal? Não, não acho que ele foi mal Eu acho que ele foi bem Mas eu acho que o Atlético Não jogou pela direita Ah, não jogou O que que acontece? O Fábio Santos Matou o Fábio Santos O que que acontece? Lá no Rio de Janeiro O Iago foi bem Ele jogou como meia aberto Pelo direito Só que ele tinha espaço O Botafogo saiu Então ele tinha um latifúndio pra jogar Ele não precisava driblar Ele não precisava levar a bola ao fundo Pra cruzar Não Ele só recebia a bola livre Como recebeu uma do Robinho E errou o gol na cara Aqui ontem Ele não tinha espaço O Iago quando tava aberto Lá pela direita Ele tinha um lateral Um zagueiro e um volante Do lado dele O Iago não é driblador O Iago não é jogador Que leva a bola pra linha de fundo Fazer cruzamento pra trás Então eu acho que o Atlético Perdeu 45 minutos Com o Iago naquela posição É uma opinião Mas o Elias também foi por ali O Elias jogou de volante Mas ele foi por ali Ele era o volante do lado direito Mas ontem O Elias fez a função Que normalmente o Iago faz E o Iago fez a função Que normalmente o Elias faz Isso aconteceu no Rio também Mas no Rio tinha espaço O Iago não é driblador Não é jogador Que vai na linha de fundo Ele precisa de espaço Quando ele joga lá Por isso no Rio foi bem Até entendo O Roger ter tentado Fazer isso ontem Mas tava nítido Que não ia dar E aí o Roger tira o Iago No intervalo Ok a substituição E eu acho que foi muito mais Em função do lado esquerdo Do Santos Pra colocar o Valdívia Que é da posição Que ia preocupar mais o Santos Preocupar mais o Bruno Henrique Mas não deu certo Porque o Valdívia entrou mal E aí Outra alteração do Roger Tira o Marloni Que na minha opinião Tava muito bem no jogo Era um dos principais jogadores Do Atlético Pelo lado esquerdo Desse lado Que eu e o Afonso Falando aqui Que o Atlético Utilizava mais pra atacar O Roger Machado Na coletiva Diz que o Marloni cansou Ok Roger Eu acredito em você Mas eu não consegui perceber Cansaço do Marloni E eu não ouvi o Marloni ainda Mas vou acreditar No treinador do Atlético Tirou o Marloni E pôs o Robinho É um absurdo Não é absurdo nenhum Você colocou o Robinho em campo O Robinho Só que o Robinho Infelizmente Do mesmo jeito que o Rocha Perdeu todas Todos os embates Individuais com o Bruno Henrique O Robinho perdeu todos Do lado lado esquerdo Mas de sã consciência Uma perguntinha pra você De sã consciência Você não tinha certeza Absoluta De que no segundo tempo O Robinho ia entrar No lugar do Marloni Tinha Ah bom Então independente De ele cansar ou não Tinha certeza E não acho que foi um erro Não acho que foi um erro Porque é diferente De muita gente Não, mas no decorrer Do primeiro tempo Aí desenhou-se uma situação Pra não acontecer isso Mas aí veja o justificativo Do Roger Do cansaço do Marloni Vou acreditar Mesmo achando que Mesmo não tendo visto O Marloni cansado Vou acreditar No treinador do Atlético E não acho um absurdo Você tirar o Marloni Pra pôr o Robinho O problema é que o Robinho Foi muito mal E diferente de muita gente Eu não acho que ele foi mal no Rio Eu acho que ele foi bem No Rio de Janeiro Ele jogou como meia E botou os caras Na cara do gol Várias vezes Isso pra mim é um cara Que vai bem Pode ter pecado Naquela finalização Beleza Mas ontem Contra o Santos O Robinho entrou muito mal E aí você põe o Robinho Que entra mal Você põe o Valdívia Que entra mal É complicado Aí Quebra a perna do treinador Porque ele olha Ele pega o Robinho E o Valdívia no banco de reservas Põe pro jogo E os caras entram muito mal Como entraram ontem A coisa complica Então Foi justo Foi injusto o resultado Porque o Atlético Teve mais volume Não Não foi injusto Porque o Santos Foi lá e fez o gol Esse negócio de justiça Em futebol não existe Foi um castigo Não sei se foi castigo Foi um castigo Eu não sei se foi castigo Porque Castigo bem dado É Pode ser Pode se chamar de castigo Porque o time que vai lá Tenta O time que não chuta pra gol Com o goleiro lesionado É um castigo Mas eu acho que o Santos Mereceu fazer gol também Seria um pecado o Santos Não fazer gol O Santos tem oito jogadores Titulares Como foi um pecado O Atlético não fazer gol Porque o primeiro tempo Do Atlético Foi muito bom E aí Entra naquela Do Rio de Janeiro Não adianta você criar Você tá dentro da pequena área Como o Fred No primeiro tempo E chutar pra cima Chutar a bola Lá no Baio Sagrada Família Não adianta você ter Um pênalti Os 47 minutos E recuar a bola Pro goleiro Eu não consigo entender Por que é jogador De futebol hoje E aí não são só Os do Atlético não Rodada passada Foram quatro pênaltis Na rodada Quatro perdidos Mas um detalhe pra você O Vanderlei Em sete pênaltis Pegou seis Tudo bem Mas é aí que eu quero chegar É aí que eu quero chegar Rodada passada Foram quatro pênaltis Na rodada Os quatro perdidos Ontem dois pênaltis Na independência Os dois perdidos E como foi mal batido O pênalti do Santos Os dois O Vitor defendeu firme Os dois foram mal batidos Por que que o jogador De futebol Eu acho um mais mal batido Do que o outro Não Os dois foram muito mal batidos O do Santos O do Santos também O Vitor defendeu firme Ele atrasou a bola Pro Vitor Eu não tô querendo tirar O mérito do Vanderlei Nem do Vitor não Porque se eles pulam Pro outro canto Se eles escolhem o canto Eles tomariam o gol Mesmo com a bola recuada Mas por que que o jogador De futebol hoje Os jogadores de hoje Dão um traquezinho Pra bater pênalti Enche o pé Meu filho Você pode encher o pé Pé colocado também Você pega com a parte De dentro do pé E bate com força Porque se você bate com força No meio do gol Você dificulta pro goleiro Você lembra do Éder Alixe Batendo pênalti Do Nelinho Batendo pênalti Lembro, lembro Era goleiro e bola Dentro do gol Ou você bate com força É goleiro e bola Dentro do gol Ou você não tira o olho Do goleiro Como o Henrique Dourado Que pra mim É um centroavante limitadíssimo Mas é o melhor Batedor de pênalti Do futebol brasileiro hoje Porque ele não tira o olho Do goleiro Ele não olha pra bola Então ele O cara que não tira o olho Do goleiro Esse pode bater o pênalti Fraquinho Porque ele sabe Onde que vai o goleiro Então Não é um problema Específico do Atlético É dos jogadores Do futebol brasileiro Eles estão recuando bola Na hora de bater pênalti E o goleiro Que for um pouquinho inteligente Esperar um pouquinho Ele vai defender E é o que tem acontecido Os últimos seis pênaltis No campeonato brasileiro Foram desperdiçados Com os goleiros defendendo Então alguma coisa Está errada com os batedores E mérito que também Dos goleiros Mas ontem Eu acho que foram Erros grotescos Dos batedores Olha a senhora Eu Deixa Vou passar pra vocês Pra você e pro Felipe Mas antes eu quero dar Um recadinho aqui Do BMG Você que é pensionista Do INSS Está aposentado O BMG está aí Pra facilitar a sua vida BMG Você tem um Mastercard BMG Não tem? Vá buscar Marieta A melhor para a sua saúde Marieta Sanduíches leves e sucos No Daimon No BH Shop No Pato Savas Lá você encontra Os sucos detox Os sucos verdes E monta a sua salada Na hora Maravilha pura E o cartão Fidelidade Marieta Quero abraçar também O seu Eduardo Da Rede Gutierrez De drogaria Mas antes abraçando o Adriano Também Deixa aí Pode deixar aí Rede Gutierrez De drogaria Que a farmácia popular Aceita cartão do Ipseng E no genérico É show de bola Um abraço Um abraço para o seu Eduardo São Pedro Do Danilo Do Danilo Posto São Pedro Receptos e Fowler Antônio e Leandro 33731133 Móveis hospitalares Para vender ou alugar Eduardo Silva Vai ficar barbuda Afonso Família Begão Abraçou Eu estou Mas é porque Eu não tive No seu tempo Está muito frio Você está cultivando Eu estou cultivando Mas eu acho que Eu acho que semana que vem Eu tiro Depois eu falo O porquê O motivo Incomoda Pior que me incomoda Um pouco A dona patroa Não quer Nossa senhora É o negócio Está bravo Ela não faz muito não Afonso Eu falo o seguinte O resultado Foi péssimo Foi O resultado Do Atlético Não falando do Atlético Do Atlético Com o Santos 1x0 para o Santos Aqui o Atlético Ganhar do Santos É um resultado Por esse lado Que você está analisando É um clássico Do futebol brasileiro É Por esse lado É normal Nós estamos falando Pelo jogo de ontem Mas esse jogo de ontem Os erros Não são de ontem Já são do passado Já contra o Botafogo Onde que o Atlético Deveria ter goleado O Botafogo E não conseguiu Ontem o Atlético Deveria ter feito os gols Deveria Poderia Poderia Teve chance Teve Concordo com o Cafonso E o Panze Falaram aqui Concordo Mas plenamente Tiveram chances De fazer Aí depois Rebenta lá no Roger O Roger Coitado Ele não teve culpa Do Fred Perder um gol Perder um pênalti É que é complicado Muito complicado Agora Que o Atlético Ele tem que reverter Ele tem que rever Certos conceitos De futebol Aqui No Independência Os jogadores Claro que os jogadores Não querem perder Claro que eles vão Para ganhar E tem que ser feito isso Tem qualidade De jogadores De qualidade No Atlético Que não estão correspondendo É verdade Também É verdade Você pode deixar Um Robin fora? Não Pode Pelo futebol Mas pelo nome Pelo que deveria Estar jogando O que o torcedor Espera dele Tem que estar jogando O Marcos Rocha Vinha de uma contusão? Sim Eu particularmente Sou até crítico Ao Marcos Rocha Mas vinha de uma contusão A bomba estourou Do lado dele ali Esse jogador do Santos Que é muito bom O jogador Bruno Henrique O Santos Vence em 8 jogadores E olha E não decepcionaram em nada Mas mesmo assim O Atlético Poderia ganhar? Poderia sim Então Olha Analisar Que tudo no Atlético Está ruim? Não Não vou analisar não Mas o Atlético Dos últimas partidas Gozado Interessante O Atlético Ganhando o Cruzeiro E normalmente Quem ganha no Clássico Tem a tendência De dar uma Uma salva Uma saída Aconteceu o contrário O Atlético Ganha do Cruzeiro Empata com o Botafogo E perde pro Santos O Cruzeiro Perde pro Atlético Ganha do Palmeiras E ganha Quer dizer É um negócio Futebol É um negócio complicado Não existe Aquela Aquela lógica Não existe Não dá pra gravar Não dá Então O Atlético O Roger Vai ter que trabalhar isso É muito Sabe Eu acho que Muitos erros No Atlético Estão sendo muito repetitivos E eu concordo Quanto o Afonso Fala do Fred Acho que o Fred Não tá jogando Não Não tá Deixa eu fazer uma pergunta Pra você Pra Eduardo E colocar o Felipe Dairon na roda É uma pergunta Que precisa ser feita Eu vou até começar Eu vou até começar pelo Felipe Dairon Vou começar pelo Felipe Dairon Nesse assunto você tá falando Eu falo muito Falei muito do Jô Você não acha que o esquema Que o Fred O Fred tá jogando no Atlético Tá jogando no Atlético Não tá prejudicando Você não acha que o Fred Tá jogando Tá voltando muito Tá toda hora Na intermediária Mas isso aí é diferente O que o pessoal do Cori Tá fazendo com o Jô É diferente Não, não Tô falando do Jô Da fase ruim dele Ah, sim Aqui ó Você não acha que o Fred Tá tendo que voltar muito Não tô falando em cobrança de escanteio Nem em falta Eu tô falando no jogo No modo geral Ele tá indo lá no meio de campo Lá na intermediária do Atlético Pra buscar a bola Ele tá preocupado muito em assistência E não tá matando Ele não Afonso Obrigado por você estar aí Um abraço Afonso Um abraço nosso Du Meu amigo Os meus amigos do Eduardo Falou Pra mim é uma cópia O Fred hoje é uma cópia do Jô Que tava mal no Atlético Foi até bom Eu ser o último A falar sobre o Atlético Você não é o último O programa não acabou Vamos lá Entre os dois Du e eu Eu venho no jogo do Atlético Eu ligo a TV Escuto o rádio Você só entra na rede social Antissocial Ele entra nas redes antissociais E fala assim Eu não falo mais nada Só isso Ô Du Afonso Eu só acho que o Jô Na pior fase dele no Atlético E ele mesmo fala isso Não era problema de posicionamento Era a vida dele E ele fala Também E ele fala que ele quase que acabou Com a carreira dele aqui no Atlético Depois de 2013 Porque se perdeu fora de campo Mas você lembra que o Cuca Isso ele mesmo fala Mas você lembra que o Cuca O Cuca tentou dar uma explicação Por esse posicionamento do Jô Errado na minha opinião Errado Que ele era o quebrador de bola Era em 2013 Era em 2013 também O quebrador de bola É o que o Fred faz hoje Afonso Você sabe por que eu escrevo Na nossa Na nossa rede Antissociais Eu não falo mais nada É Porque quando eu ligo a televisão Pra ver o jogo do galo Tiro o som Acompanho o Du Na Transamérica Todo jogo é De 5 a 6 da tarde Na Transamérica É ritual Mas 88.7 E todas as Jornadas Eu tenho feito isso Mas me dá um sentimento De nada Sabe Eu ligo a televisão Pra ver o Atlético Aí você não vê nada Um sentimento de desânimo Parece que eu tô Parece que eu tô assistindo Nada com nada Parece que os jogadores do Atlético Não tão nem aí pra nada Hoje até comentei com a minha mãe Minha mãe tá lá de férias E tá Vendo o nosso programa Dona Denise Tá lá Eu falei Mãe Eu acho que jogador de futebol É o único profissional no mundo Que o cara não tem que nem ir pra carreira Pra mim Eu vou pegar especificamente O Marcos Rocha Pra ficar num senso comum O Marcos Rocha não O Rafael Carioca Pra mim Isso até perder de 10 a 0 Ou ganhar um campeonato mundial Interclubes O semblante dele vai ser Desculpa Felipe Mas você quer que eu te seja Eu não vi o Carioca tão mal ontem assim Não vi Não vi Mas é porque Eu não vi Virou hobby Criticar a Sotterna Não Eu não vi ele Agora eu critico o Elias Eu critico o Fred Eu acho que é melhor Você fala assim Eu não vi o Carioca É Eu não achei que ele foi Esse desastre todo Eu não vi Ontem não teve nada de Carioca Eu não vi nada Primeiro que ele era o volante pela esquerda E o problema do Atlético foi todo na direita Mas virou hobby Ah o Atlético foi mal Carioca Aí se o Felipe Santana estivesse em campo ontem seria ele também O Felipe Santana em Carioca Eu peguei o Carioca como exemplo Mas é porque é isso que está acontecendo Qualquer coisa Pega o Carioca como exemplo Porque vai na onda É mais fácil Mas Qual que foi o problema do Carioca ontem Mas estou perguntando Ele está bem? Contra o Botafogo Talvez tenha sido o melhor jogador em campo Mas aí Du Eu volto a falar Parece que lá no Atlético Ninguém está nem aí para nada E não podemos culpar a derrota O Carioca não Não, não Eu não estou falando culpa De jogador específico nenhum não Du Eu digo assim que Pô Se eu até perder de 10 a 0 Está bom Se ganhar de 10 a 0 Está bom do mesmo jeito Essa sensação passa Eu estava observando O Atlético contra o Cruzeiro Ganhou o jogo Foi a mesma coisa E aí Roger Da entrevista coletiva Parece que está ensinando Os outros a mexer com o futebol Parece que no mundo Só ele que sabe do futebol Aí eu vou fazer Eu vou Como eu falo Eu vou rivalizar a coisa Você vê uma entrevista do Mano E uma entrevista do Roger É totalmente diferente Eu estou falando Uma derrota É claro que vitória E derrota é diferente Mas parece que o Atlético está Se o mundo acabar hoje Amanhã O que eu tenho medo Com a sinceridade Eu falei e falo Eu tenho medo do Atlético Tomar a posição do São Paulo Com a sinceridade Olha o Felipe O Felipe Entrevista coletiva Eu até Eu entendo o Felipe Dario Mas não espere que o treinador Vai falar que o Robinho Está uma porcaria Vai falar nunca Nunca jogando nada Isso não é papel de treinador De futebol De torcedor Nós da imprensa Nós podemos criticar Meter pau Treinador que vai para a coletiva E começa a descer cacete em jogador Ele perde o grupo E a coisa desanda Foi tudo bem Isso não espera de treinador Porque não vai acontecer Entrevista coletiva Todas são iguais Inclusive do Mano Menezes E do Roger Machado Aliás o Mano Menezes Ele costuma até Transferir culpa Às vezes é da arbitragem Às vezes é da imprensa É do Globoesporte.com É da edição É tudo igual E essa sensação De o time Não está nem aí Eu gosto de ver futebol De outro jeito Eu acho que É simplificar demais Achar que é só raça É só raça E semblante de jogador O Atlético Não finaliza bem E já é De muito tempo O Atlético é um time Que está tendo dificuldade Absurda De jogar contra time Que vem para jogar No contra-ataque Por exemplo A entrevista coletiva Do Roger On Ele fala na coletiva Que mais uma vez O Atlético Teve problemas Com o time Que vem Para jogar fechado E no contra-ataque E ninguém Perguntou para o Roger Ok Roger Então quer dizer Que se nas duas próximas rodadas Bahia e Vasco Vierem fechados O Atlético já perdeu o jogo Já pode O torcedor já sabe Que se vierem fechados E vão vir O Atlético não vai ganhar Você Roger Precisa dar a solução Não é chegar no microfone E vai lá Todo time que vem fechado A gente tem dificuldade E a solução é o que? Eu que vou te apontar? É você que tem que ter Porque o Bahia e o Vasco Vão vir fechados E aí você vai sentar na coletiva E vai falar de novo É Eles vieram fechados Etc Então O treinador é que tem que mostrar Mas ele não deve ter solução Você sabe o que eu acho Sobre a coletiva do Roger? Para mim a maior definição Que eu vi esse ano Uma pessoa fazer Foi Afonso Água de salsicha Mas de troto treinador é Felipe Afonso Du Eu vou te falar Aliás Com raras exceções Levir Coupe Abel Braga O resto Eu vou te falar com sinceridade Eu vou dar a mesma coisa Entrevista coletiva Eu vou te falar com sinceridade Ontem por exemplo Eu escutei entrevista pela metade Com sinceridade Eu não tinha paciência Para escutar a coletiva do Roger Porque eu não estou tendo Deixa eu só dar um próximo vídeo E sobre Rapidinho Sobre Joe e Fred O Atlético jogava completamente diferente Eu só quero pedir desculpa Ao telespectador E aos nossos parceiros Porque o programa é ao vivo Tem tido problemas com o microfone Paciência Pode falar É o meu? Todos Rapidamente Sobre Fred e Joe O Atlético que joga hoje É completamente diferente Daquele Atlético do Joe O Atlético do Joe Do Cuca Era um Atlético que quebrava a bola Esse Atlético não quebra a bola Você pode falar Que o Fred Ele não está jogando bola Você pode falar Que o Fred sai da área Muito Aliás Ontem nem foi tanto Porque ele perdeu o gol Dentro da pequena área Mas comparar o Atlético do Cuca Com o do Roger Primeiro que o do Atlético do Cuca Era muito melhor que o do Roger Time, elenco E jogava mais futebol E segundo Que não tem nada a ver A característica de um com o outro O Atlético do Cuca Era muito Bola longa Pro jogo quebrar mesmo O do Roger nem tanto O momento que eu acho Que não é bom O momento Que o time do Atlético Está passando É que não é bom A gente sabe que os jogadores São bons Mas o momento É que está desandado O Atlético tem oscilado demais Demais Muito O Atlético fez um ótimo jogo Contra o Botafogo Fez um ótimo jogo Contra o Cruzeiro Depois dos Godoy Cruz Libertar Aqui Tem vários ótimos jogos Do Atlético Em compensação Tem vários péssimos jogos Do Atlético O Esporte O Atlético Paranaense Eu não vou pôr o de ontem não Porque ontem não foi péssimo O Atlético péssimo Pôr o resultado Mas Esporte O Atlético Paranaense O segundo tempo Contra a Ponte Preta O Atlético ao mesmo tempo Tem ótimos jogos Ele tem péssimos jogos E o que piora a coisa É que em determinados jogos Que ele faz bem Ele não ganha Aí a coisa potencializa Se você joga bem E não ganha A coisa Degringola Tem time que joga mal E ganha A gente vai falar A gente vai falar Do Cruzeiro agora Mas ontem por exemplo Só pra encerrar com vocês E o Atlético Telespectador Ontem por exemplo O que que aconteceu A incapacidade é tanta É tanta Porque a torcida do Atlético Tava gritando Chuta Chuta É isso foi um absurdo Aqui A torcida do Atlético Tava gritando chuta Os caras não chutavam O que que é É limitação O Roger tem um eletro na mão Que não sabe chutar Então Roger Para de treinar Para de dar coletivo Para de dar física E fica Todo dia Bota todo dia Os caras chutando em gol Rolando bola e chutando em gol Rola bola e chuta em gol Para de dar treino Porque o torcedor pediu Pelo amor de Deus E o Roger E o Roger também Chuta O Roger tava desesperado Chuta Chuta E os caras não sabem chutar Ou então Vende a selenco inteiro Que é uma porcaria Agora vamos pro Cruzeiro Afonso Falando do Cruzeiro Olha O Cruzeiro O pós clássico Deu uma Deu um upgrade aí Deu uma subidinha Nada também Pro torcedor ficar Ah não Deu uma subidinha Que já deveria ter acontecido Não era aquele Cruzeiro Que o torcedor gostaria O Mano tem feito Nessas duas partidas Contra o Palmeiras E ontem Contra o Atlético Paraná Ele se postou bem O time foi bem controlado E ontem eu fiquei De propósito Eu vi o jogo Escutando uma emissora De Curitiba De rádio Me fugiu aqui o nome Do comentário E ele Elogiando o Thiago Neves Com tudo E eu falei Gente do céu Thiago Neves Estava perdendo bola Com três metros É um bom jogador Fez boas partidas Não estou discutindo Mas os caras colocaram O Thiago Neves Lá em cima Eu não vi esse futebol Todo Tem horas que eu acho Que eu estou Meio esquisito Para futebol Acho que eu estou Falando de ontem Porque o Thiago Neves Tem jogado muito bem Não, eu estou falando de ontem O de ontem Ele conseguiu perder E fazer três contra-ataques Se o torcedor lembrar bem Quase foi gol Do Atlético Paraná Porque o torcedor Igual quando a gente fala De Atlético De Cruzeiro Às vezes a gente está comentando O jogo E o cara Que te ouviu agora Esse cara está louco O Thiago Neves tem sido o melhor Ele está falando do jogo de ontem De ontem De ontem Estou falando exatamente de ontem Ele não está dizendo Que o Thiago Neves Vem mal Pelo contrário Pelo contrário Subiu muito O comentário do Charal É do jogo de ontem É o jogo de ontem E eu fiquei analisando E eu escutando Um colega nosso Lá de Curitiba E ele Falei O que é isso Pelo contrário Eu tenho visto As boas partidas do Romero Lucas Romero O Romero ontem jogou demais Muito Muito E aí Essa subida de produção Que você fala Do time do Cruzeiro Eu acho que vai muito Em função da entrada dele Vai Inclusive Incrível que pareça O Lucas Romero Ele na lateral E como caía pelo bem Ele conseguiu fazer Melhor do que o Henrique Que deu uma Pra mim O Henrique Deu uma caídinha Deu mesmo Agora Eu sou muito crítico Aqui do Alisson Mas o que esse rapaz Vem pro time Compondo Recuando Fazendo um combate Ali no meio de campo Saindo naquela velocidade dele Tem feito Olha Um partidaço Ontem eu até achei Que o Elber Ia fazer Mas não gostei do Elber Ontem não Confesso que eu não gostei Do Elber O Elber O Elber é um jogador É mais limitado Pra mim Eu não sei O Elber pra mim Não é jogador Pro Cruzeiro Não É Às vezes é útil Mas Muito poucas vezes O Elber Eu esperava muito mais Do Elber E a cada ano que passa Eu vou me decepcionando mais Diferente do Alisson O Alisson Ao lado do Thiago Neves E do Romero Hoje Um dos jogadores Mais importantes Do time do Cruzeiro É um jogador É um jogador que dá vida Ao lado esquerdo Do Cruzeiro Quando o Diogo Barbosa Não tá bem É o Alisson Que segura a onda É o Alisson Que põe o Diogo Barbosa Pra jogar É o Alisson Que tem dado assistências É Ontem mais uma É Se não é pro Thiago Neves Ontem foi pro Romero Que jogou improvisado E esse Romero Que tem jogado bem Como lateral Burocrático Sim Porque não é aquele lateral Que apoia Que vai ao fundo Que faz cruzamento Que dá assistência Mas dentro das limitações Dele como lateral Ele tá indo bem E é o jogador Que quando joga Como volante Dá vida ao meio De campo do Cruzeiro Antes era só o Cabral O Cabral era o homem Da saída O volante cerebral Hoje ele tem ao lado dele O Romero Que se não é tão técnico E inteligente Como o Cabral É um jogador Que na força Na velocidade Principalmente Compensa O que falta ao Cabral Um completa o outro Sim Romero completa o Cabral Que completa o Romero Então Eu prefiro E eu acho que o Mano Menezes também O ideal seria o Romero Como volante Era o Romero Volante O Cabral de volante E um lateral direito Só que hoje O Mano Menezes Não tem isso O Ezequiel Quando entra É É a mesma coisa Do Romero É E eu diria até O Romero piorado Porque o Romero Mesmo improvisado Pra mim rende mais Do que o Ezequiel Na lateral Mas eu acho um pecado Você perder o Romero Como volante Pra improvisar De lateral Então Romero Tiago Neves Alisson São pra mim os jogadores Mais importantes do Cruzeiro Hoje E ainda tem uma rascaeta Casa cheia Porque gente Pelo amor de Deus 15 mil contra o Flamengo Não vai dar Tem que ser de 30 pra cima E pro Cruzeiro vencer Porque se pede pro Flamengo Aqui no domingo Aí volta aquilo tudo Aí quem tá atrás A turma de trás aproxima A turma da frente É Abre de novo Então é o jogo Que o Cruzeiro precisa vencer Não importa se jogando bem ou mal O jogo de domingo É com o torcedor na arquibancada E o Cruzeiro fazendo o resultado Vencendo o Flamengo E tem que ganhar Vai lá chorar Desculpa O que eu queria Perguntar pra você Se é claro Tem mais Muito mais Vivência de futebol Que eu Eu vejo hoje O Cruzeiro Certo dentro de campo Um Cruzeiro com esquema tático Olha Perder e ganhar Tem dado certo Não é que tá certo Tem dado certo Com o Lucas Romero Na lateral direita Com o esquema definido Independente É claro De eventuais Improvisações Até nem gosto Isso eu concordo contigo Eu até nem gosto De improvisação Eu acho que improvisação Eu até brinco Que é gambiarra Mas enfim Isso aí Cada um tem uma opinião E outra coisa também Que eu tô achando interessante No Cruzeiro E tem gostado Murilo Zagueiro Aí eu fico pensando Como é que são as coisas O Caiceda É um zagueiro de nome Enfim De seleção O Murilo é uma aposta Como o Bremer Como o Matheus Mancini E que estão dando certo De um lado e do outro É porque Eu peguei o Murilo Porque é claro O Cabral tá bem O Romero O Romero tá bem O Thiago Melhorou Mas é porque Lógico O Murilo ainda não tem Esse nome todo Não tem esse cartaz todo Aí precisa mais bagagem Também né Mas aí eu fiquei pensando Sobre isso ontem Depois do jogo do Cruzeiro Que eu acho que Os nossos clubes aqui Pegando uma forma global Você vê que o Atlético e o Cruzeiro Deram murro Deram murro em ponta de faca Deram murro em ponta de faca Na zaga Que é uma posição Que eu sempre gostei muito Pra ver que na casa deles Eles tinham solução É, mas eu entendo isso aí Felipe E acho que agora E aí eu concordo com o Jará Que esse próximo jogo Contra o Flamengo É isso aí Afirmação Afirmação Isso Aí que vem a persistência O Felipe falou aí O Felipe falou aí da organização Do Cruzeiro Dos últimos jogos Eu acho que o Cruzeiro Mesmo nos piores momentos Nunca foi um time desorganizado Isso é característica do técnico Do mano Os times do mano Nunca são desorganizados É por isso que teve aquela onda De fora mano Que eu falava Gente O mano é dos melhores treinadores Do futebol brasileiro E no mercado não tem ninguém Vamos segurar a onda Vamos segurar a onda O problema Aí eu ponho Atlético e Cruzeiro O problema de Atlético e Cruzeiro Nunca foi organização E pra mim Nunca foi treinador O problema é Dentro de campo Algumas peças Que não rendem Ou que não renderam Em determinados momentos E o problema de elenco O Roger Quando precisou usar elenco Se ferrou O mano Menezes Quando precisou usar elenco Se ferrou Os piores momentos De Atlético e Cruzeiro Foram quando o time Estava cheio de desfalques Cheio de jogador No departamento médico O Cruzeiro Penou com desfalques O Atlético Penou com desfalques Então a turma do fora mano E agora a turma do fora Roger Muito cuidado Porque se você manda embora Roger agora Se tivesse mandado o mano Naquela época Principalmente depois do clássico Que foi um absurdo Você perdeu um clássico Daí É O mercado não tem Não tem treinador São Paulo mandou o Rogério embora Entrou o Dorival Quem é Dorival? O que que é Dorival? Você pegou isso né Du? Então ó Vamos com muita calma Deixa o mano Menezes ali Deixa o Roger Machado ali Vamos olhar outras coisas Vamos olhar Robinho que não tá rendendo Fred que não tá rendendo O Rafael Sobs Que em determinado momento Não tava rendendo Uma dupla de zaga Que é a reserva Que é a hora que precisou Da dupla reserva Foi um desastre No Cruzeiro Um lado direito Que não tem lateral direito Então vamos começar A olhar outros pontos E tirar a viseira De só achar que o problema É treinador De só achar que o problema Do Atlético É Rafael Carioca De só achar que o problema Do Cruzeiro É o Caicedo Que não é Tem outros problemas São vários os problemas E que o torcedor Tem que tomar muito cuidado Na hora de pedir Fora esse ou fora aquele Eu acho que o problema Do Atlético É elenco Não é só o Rafael Carioca Não Nem só o Fred Nem só o Robinho É elenco Eu acho que o problema Do Atlético É elenco Elenco Você vem cobrar Você cobra muito O elenco do Atlético O elenco do Atlético Muito curto É E o Amir faz isso mesmo aqui Ele é muito Ele é a continha Ele é muita conta mesmo Bom Rapidinho O Flamengo Tá repatriando o Diego Não tá? Goleiro Hoje de manhã cedo Eu vi que tava É porque ele quer voltar Tite Tite pelo amor de Deus Tite Que é um baita treinador Que faz um bem danado Pra nossa seleção Já classificou antecipadamente Tem que ser o treinador Vai ser campeão do mundo Mas para de muralha Para de Everton Acaba Risca do mapa Você tem Vanderlei Você vai ter o Diego aí Você tem Vitor Você tem Ou tem o Cássio Numa fase excelente Para de Everton E para de muralha Pelo amor de Deus Mas treinador de seleção Tem muito dessas coisas com goleiro O Tele Santana levou o Valdir Pérez Mas dá pra levar Everton e muralha mais? O Tele Santana em 82 Tinha um Leão Tinha um Raul E botou o Valdir Pérez no gol Mas tirando essa mania Você levaria Everton e muralha Hoje pra seleção? Não Não levaria O meu goleiro da seleção O Diego é um deles A gente tem Vitor O Vanderlei que chegou O Vanderlei do Santos É um baita goleiro E não tem chance O Cássio do Corinthians O que tá pegando o Cássio É uma coisa absurda Agora Tem que ir com calma Vamos deixar o Tite E goleiro E goleiro é um cargo Muito de confiança Do treinador Por isso que eu citei O Tele de 82 Alguns outros O Filipão foi muito Tomou muita porrada Porque levou o Marcos Em 2002 Poxa gente Vai levar o Marcos E vai deixar o Dida fora E o Marcos Foi o melhor goleiro da Copa Mais aqui Mas naquela época Não tinha tantos goleiros Como o Brasil tem hoje Tô falando de 2002 Um milhão de vezes Superior aos que estão lá Mas eu tô falando de 2002 Lixo Ah o lixo Rapidinho Eu diria pelo resultado Do Atlético Em função do campeonato O nome do dia Sérgio Moro Sérgio Moro Lixo rapidinho Lixo Alfonso O Atlético Tudo que tem envolvido No Atlético O nome do dia Nossa nome do dia Pode ser Sérgio Moro Eduardo Lixo Lixo os atacantes do Atlético E o nome do dia Lucas Romero Que deu outra vida Ao time do Cruzeiro Telespectador amigo Muito obrigado Vamos Com muita paciência Tranquilo O programa quando é ao vivo Os defeitos que aparecem São corrigidos ao vivo O operador tem que se virar Tem que fazer Da alma ao coração Pra se virar E é assim que é feito aqui também Aos pouquinhos A gente vai acertando Ok Grande abraço a todos Tchau gente Obrigado Aos pouquinhos Aos pouquinhos Aos pouquinhos Aos pouquinhos Aos pouquinhos Aos pouquinhos